Música Eu sou chefe da manutenção da Seduc, sou responsável por 81 escolas, sendo que tenho várias equipes em todos os bairros, fazendo a manutenção de todas as escolas. Música Algumas dão prioridade por telhados, arrombamentos e alguns itens de eletricidade, tudo que tem que ser feito na manutenção na escola, eu sou responsável. Música Telista, tenho encanador também, também tenho eletricista, todas dependendo do grau da gravidade de cada escola. A partir das 7 da manhã, nós trabalhamos das 7 às 11 e das 1 às 17 horas, sendo que dependendo da emergência, a gente dá uma estendida um pouquinho mais, dependendo da gravidade da situação. Música 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 Música